Meus amigos, vamos falar aí sobre o Laranjão, a repercussão de uma ida dele até o UFC em Miami e a saída dos Estados Unidos da OTAN. Eu vou querer aqui fazer um link entre todos esses fatos e o porquê o mundo corre um sério risco por causa disso. Porque é o seguinte, pensamos que eles estão imaginando, olha, os Estados Unidos vão sair aqui da OTAN, o pessoal da OTAN, os países, o próprio hoje o governo americano e aqueles que controlam. Se o Trump vier e vai sair, vai tirar da OTAN, a Europa vai ficar sem, vai ficar sem isso aqui, a gente precisa agir antes. Será que não pode ter um pensamento desse? Em ir a um conflito gigantesco e até mesmo melar a eleição americana? Tudo é possível nesse contexto. Por isso que o mundo vive hoje um grande suspense. É sobre isso que eu quero falar com vocês e também trazer uma declaração do Papa Francisco, que é o que pode vir a acontecer com a eleição de Donald Trump. Vamos entender? Dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações e eu peço a você que veja um recado que eu tenho aqui rapidinho, gente. Poucos segundos. Como você já deve saber, eu não moro mais no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Me orgulho muito de ter servido o meu país e também pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico a trazer a verdade todos os dias aqui pra você. Mas não foi fácil. Enfrentei todos os tipos de perseguições e o meu canal foi desmonetizado. Aqueles que hoje controlam o Brasil não querem ver o seu crescimento. E isso não é novidade. E se você, assim como eu, não quer mais depender desse sistema e quer essa liberdade financeira em sua vida, no final desse vídeo eu vou te contar o que eu fiz e como você pode conquistar essa liberdade. Bom, você vai ficar até o final aí, que eu sei desse vídeo. Não pule. Gente, veja só. O Joe Biden fez aquele discurso à nação e tal. Foi um negócio pífio, né? E virou até motivo de chacota e etc. E o Trump, ele segue na corrida eleitoral sem adversários, tanto dentro do partido republicano, quanto essa questão dos adversários já na eleição, né? Porque, primeiro, a eleição americana é o quê? Se concorre dentro dos partidos pra ver quem é que vai ser o candidato à presidência. O Trump tava enfrentando alguns candidatos, todos eles foram desistindo no meio do caminho. E a Nick Hellen era a última, né? Só que após várias derrotas, ela acabou também desistindo da disputa presidencial. Então, o caminho tá aberto pra Donald Trump ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. E a pesquisa nacional, colocando o nome dele de Joe Biden, ele está liderando já com folga. Com uma margem que é difícil ser revertida, né? Se tudo fosse normal. Então, o outro lado, ele tá realmente no desespero. A comunidade europeia, ela já dá como certo a eleição de Donald Trump. Os caras da OTAN também, eles estão dando como certo, né? James Stoltenberg, as pessoas que estão por trás, né? Ali na administração, etc. Todos estão assim já. Líquido e certo o retorno do laranjão. Bom, eu sempre falo disso aqui, ó. O próprio, deixa eu ver, acho que tem aqui, ó, na rede X. O próprio Donald Trump, ele vai ali, muitas vezes, nesses eventos abertos. Esse daqui, gente, é o maior termômetro eleitoral que pode existir. Por quê? Porque num evento esportivo, você tem o quê? Pessoas de todo quanto é tipo de pensamento, de vários lugares. E, de repente, o cara vai lá, né? E é ovacionado, né? No UFC Miami. Então, ele foi lá. O pessoal aplaudiu. Vibrou com a chegada de Donald Trump neste evento. Tem um cara até com um boné ali, também, vermelho, né? Do MAGA. E também gritaram ali contra Joe Biden. É aquele famoso FFU Joe Biden. Então, no UFC inteiro ali, certo? Bom, então esse é o maior termômetro que eu sempre chamo a atenção eleitoral. Aí eu pergunto, como que um cara desse não é o atual presidente dos Estados Unidos, né? Porque onde chega, a grande parte aplaude. Esse é o termômetro eleitoral. E Joe Biden? Onde ele chega, a grande parte aplaude? Não, pelo contrário. Se for só você pesquisar, aí você vai ver. Bem, então esse foi um termômetro. Aí o que acontece? Então, ele está subindo ali. É realmente forte. É um verdadeiro desespero, realmente, que acontece por parte do Estado Profundo, né? Da OTAN, desses caras. A OTAN deve se preparar para a saída dos Estados Unidos. Já tem relatórios, ó. Aqui só um pouquinho, ó. A OTAN poderá enfrentar um risco sério dos Estados Unidos abandonarem a aliança se Trump for reeleito em novembro, disse o Telegraph, no sábado, citando vários diplomatas dos Estados-membros do bloco. Os países europeus da OTAN deveriam desenvolver alguma estratégia para lidar com as consequências de tal eventualidade e reconsiderar as capacidades de defesa do bloco, alertam. Por que esse desespero? Desespero, por quê? O que vai acontecer? Eles vão acabar se lascando, né? Essa é a verdade. Eles vão ter que arcar com os custos, vão ficar expostos contra a Rússia, contra outras, também, questões que podem acontecer com ele, de outras nações. Vocês entendendo? Então, a possibilidade de retirar dos Estados Unidos é uma preocupação, disse um diplomata. Ninguém sabe o que ele fará a seguir. Então, o Trump, ele vem aí com, pode ter certeza, com sangue no zóio, né? O famoso sangue no zóio. Mas não pense, gente, que o Trump é o salvador do mundo, o salvador da pátria. No primeiro mandato, ele falou, 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 falou. E muito do que ele falou, ele errou também, ele não agiu, né? Ele não fez coisas que ele prometeu. Ele fez muitas coisas que prometeu, inclusive, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Ele fez. Isso, ele teve o famoso culhão e foi e fez. Tá certo? Agora, teve outras questões que ele não soube jogar o jogo, é por isso que ele tá fora. Com a chance do retorno, eu espero que ele tenha aprendido muitas lições e que ele possa fazer coisas boas, né? Então, dá esse desespero em todo esse sistema. Por quê? Porque esse sistema quer empurrar o mundo para a chamada nova era, né? Uma nova ordem ao mundo. E eles precisam ter os grandes eventos para que venha essa era nova. Certo? Bom, o que pode acontecer com a chegada de Trump? A paz? A paz nessa questão. E muitos vão lembrar até das profecias, né? Paz e segurança e muitas coisas, conflito de Israel e etc. Bom, quem é que vai estar junto com ele? Porque os acordos de Abraão foi ele que fez. Então, que homem estará nisso tudo no mundo tendo um protagonismo? Bem, veja bem. Papa Francisco, ele disse o quê? Que a Ucrânia deveria se render, né? E exortar Zelensky a mostrar coragem da bandeira branca. Isso daí deu uma repercussão gigantesca. Então, ou seja, negociar a paz, deixar do jeito que está a Rússia com os territórios que pegou e etc. E é o que fatalmente eu acredito que vai acontecer quando o Trump chegar. Em ele chegando, se isso ocorrer, né? Trump chegando. Ele vai botar um basta nisso fazendo com que, ó. Tá aqui, acabou. É da Rússia. Acabou. A OTAN não vai mais aí. Ó, a gente vai estar fora da OTAN também. E pode fazer tudo isso daí. Forçar os caras, né? Pode ser que ele não saia da OTAN pra poder forçar os caras a voltar atrás, dar passos atrás. Vai cortar dinheiro, um monte de coisa. Então, isso pode acontecer. Então, o Papa Francisco já deu uma sinalização do que pode vir num futuro próximo. E pra gente finalizar aqui, ó. Alemanha poderia começar a Terceira Guerra Mundial. Áudio vazado revela bomba militar. Foi até o que eu falei em um vídeo anterior, mas eu quero trazer de novo. Uma revelação chocante sobre os planos militares da Alemanha está a abalar o cenário geopolítico. Uma gravação de áudio que vazou expõe uma conversa arrepiante entre oficiais militares de alto escalão sobre uma potencial operação para bombardear a ponte da Crimeia, na Rússia, com mísseis Taurus. Pior ainda, as vozes gravadas, uma das quais é o Tenente-General Ingo Gernhardt, o próprio comandante da Força Aérea Nacional, sublinham que o envolvimento da Alemanha no ataque deve ser escondido do público. Ó, vocês lembram do gasoduto russo que foi, né, explodido? Qual o objetivo daquilo? Veja, gente, não tem santo nessa história. O que eu vejo são lados buscando criar uma Terceira Guerra Mundial. Essa é a verdade. Estão testando a loucura do Putin. Vai, aperta o botão vermelho pra mim. Vai, tá meio que assim. Vai, vai, aperta. A Alemanha planejou um ataque à Crimeia. Oficiais militares alemães supostamente planejam atacar a ponte russa da Crimeia, visando impacto estratégico e político, enfatizando o envolvimento não direto. O alvo não é apenas de importância militar e estratégica, mas também de interesse público. Nós, tá? Então, gente, eu até citei aí pra vocês no vídeo anterior sobre isso, né, que saiu até no próprio jornal russo essa questão, e a coisa ganhou uma repercussão gigantesca. Então, veja, foi o gasoduto primeiro explodido lá da Rússia. Agora estão querendo explodir a Crimeia, a ponte lá, e fazer o quê? Provocar. Vamos provocar. Cada vez mais. Vamos adentro. E aí, qual será a reação? Estão buscando o quê? Que o Putin aperte um botão vermelho com uma bomba nuclear? Pra mim, parece que é o desejo. Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal, ative as notificações. E como eu te prometi no início do vídeo, veja o recado que eu tenho pra você. Agora eu vou te contar como eu fiz pra conquistar essa liberdade que eu tenho hoje de ganhar muito bem enquanto viaja o mundo, mesmo com o meu canal desmonetizado. Hoje a internet me proporcionou ser o meu próprio chefe e trabalhar em qualquer lugar do mundo. E eu quero que, assim como eu, você não dependa do sistema ou de qualquer um pra ter sucesso na vida. Hoje, com somente duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet, que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar o mundo sem preocupações. E pra que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, meu amigo Tiago preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição. Se você quer que realmente esse ano seja novo em sua vida, essa é a sua chance. Bom, recado dado, primeiro link na descrição. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.